Bom dia, boa tarde, boa noite. A partir desse vídeo de hoje, nós vamos dar o pontapé inicial em uma sequência de conteúdos revisionais orientando os seus estudos para o Enem 2022 e para os principais vestibulares paulistas. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia e Atualidades do Coletivo Terra Negra e hoje a gente vai começar por esse eixo temático. Fica ligado, se inscreva aqui no canal, pois a gente vai publicar diversos conteúdos ao longo das semanas até o Enem e até os principais vestibulares paulistas ocorrerem também, beleza? Aproveite e já nos siga nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, no arroba Terra Negra Brasil, porque sempre tem muito conteúdo de qualidade e sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. Eu resolvi começar a nossa revisão justamente a partir de um tema muito amplo, muito abrangente, até porque as pautas ambientais vão ser delineadas também pelo tópico chamado energia. É sempre importante a gente lembrar que o Enem dá um enfoque muito grande dentro do contexto brasileiro. Então, em um segundo momento do nosso encontro de hoje, eu vou trabalhar especificamente com esse tema dentro de Brasil, beleza? Mas antes, o conteúdo básico, o conceito, aquilo que é basilar, aquilo que é o alicerce, que são os conceitos. Então, primeiro, o conceito de energia limpa. Por favor, nunca confunda energia limpa com energia renovável. Apesar da sobreposição ser quase que natural desses dois conceitos, a gente tem que lembrar que a energia limpa é aquela que não é responsável por intensificar o efeito estufa e promover o que a gente chama de aquecimento global. Então, aquelas fontes de energia que no seu ato de produção, no seu ato de geração, não são responsáveis por grandes volumes de gases do efeito estufa enviados para a atmosfera, acabam sendo rotulados com uma energia limpa. E aqui nós encontramos um hall impressionantemente grande de fontes de produção de energia, se destacando a energia eólica, a energia solar, algumas usinas hidrelétricas. A gente vai problematizar bastante no finalzinho do nosso encontro de hoje sobre as fontes hidrelétricas. E também aqui entra a energia chamada de termonuclear. Um cuidado muito grande. Tradicionalmente na mídia se associa a energia nuclear com fontes sujas. Essa confusão conceitual você não pode cometer, pois você está se preparando para um vestibular e não um jornalista. Então, veja bem, fontes limpas são aquelas que não vão potencializar o efeito estufa e promover o aquecimento global. Logo, eu posso colocar que a fonte nuclear é limpa, definitivamente. Por quê? Ela emite gases do efeito estufa para a atmosfera? Sim, que é o vapor d'água. Mas esse gás especificamente é um gás cíclico, então ele não vai colaborar, ele não vai influenciar negativamente promovendo o aquecimento global. Tomem bastante cuidado. Um outro ponto, um outro conceito fundamental. Não confunda com energia renovável, pois energias renováveis são aquelas que têm o seu ciclo de renovação associado à escala de tempo humana. Então, aí sim nós entramos com energia solar, com energia eólica, pois o ciclo de renovação para a produção de mais energia ocorre numa escala reduzida de tempo, numa escala humana. E aí vem um detalhe, a fonte nuclear é limpa, porém ela não é renovável. A formação do urânio, do minério de urânio, da uranita, não ocorre numa escala de tempo humana, e sim numa escala de tempo geológica, muito mais ampla. Por isso, a fonte termonuclear pode ser considerada como limpa, mas ela deve ser rotulada como não renovável. Beleza? E um último detalhe para a gente entrar no cenário brasileiro, a gente tem que dar ênfase aqui para a produção de energia necessariamente promover impactos ambientais. Muita gente associa a energia limpa àquela que não produz impactos ambientais. Tomem cuidado, porque todas as formas de produção de energia geram impactos ambientais necessariamente. Até pela própria definição de impactos ambientais. Impactos ambientais são toda e qualquer perturbação do homem ao meio. Então a produção de energia solar gera impactos ambientais, de energia eólica gera impactos ambientais, hidrelétrica, muitos impactos ambientais. Algumas podem gerar mais, outras menos, mas necessariamente todas as formas de produção de produção de energia promovem impactos ambientais. E sempre que um vestibular cobra impacto ambiental de você, associe isso à questão ambiental, social e barra ou econômica. Pois os impactos ambientais podem ser trabalhados em diversas esferas. Não à toa, antes de qualquer grande projeto, nós temos o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, que vão estudar quais são os possíveis, os prováveis impactos associados à produção daquele tipo de projeto e vão buscar algumas medidas para nós mitigarmos esses impactos. Então, dessa forma, agora eu vou para o outro lado do estúdio para a gente poder trabalhar com o cenário brasileiro, principalmente dando ênfase aqui em relação ao Balanço Energético Nacional. Bom, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a matriz energética brasileira de acordo com o Balanço Energético Nacional, um relatório síntese que é muito interessante de você acompanhar. Então, aí sim nós temos uma fonte extremamente qualificada para lidar em relação aos dados mais atualizados sobre energia no Brasil. E nós temos o seguinte, o Brasil tem um destaque muito grande em relação ao restante do mundo, até mesmo ao CDE, porque a sua matriz energética, em geral, é uma matriz menos suja. Eu não diria mais limpa, até porque menos de 50% da nossa composição da matriz energética corresponde a fontes renováveis. Mas é uma matriz bem interessante se compararmos ao restante do planeta. Mas entrando na produção de energia renovável efetivamente no Brasil, nós teríamos esse ponto aqui como sendo chave. Olha só, uma produção de energia renovável muito grande a partir da biomassa da cana, da fonte hidráulica, da lenda do carvão vegetal e diversas outras fontes renováveis, como por exemplo, energia eólica, energia solar, mas ainda predominando as fontes não renováveis de produção de energia. Continuando aqui e entrando efetivamente na produção de energia em nosso país, nós conseguimos observar um aumento super interessante na produção de energia eólica nos últimos tempos. Lembrando que a produção de energia eólica corresponde à produção de energia elétrica e nesse gráfico que nós estamos observando corresponde à produção integral de energia no país. Não confundam, por favor, energia não é sinônimo de energia elétrica. Então, na produção de energia no Brasil, a gente conta com muito petróleo e derivado, principalmente para o nosso setor de transportes e atividade industrial. Entretanto, quando a gente vai analisar a produção de eletricidade, aí sim nós temos um destaque muito grande para a hidroeletricidade. Então, focando apenas em eletricidade, a gente pode pegar isso aqui no Brasil. Veja bem, a nossa matriz elétrica é extremamente dependente da fonte hidráulica, muito dependente das termoelétricas à base de gás e com um crescimento assustadoramente voraz da produção de energia eólica. A gente, como o foco de hoje é energia limpa e renovável, dá para a gente fazer um revisional sobre cada uma dessas fontes. Até porque lá na plataforma Terra Negra, no terranegra.online, nós temos uma aula sobre cada fonte de produção de energia e essas aulas estão detalhadas com o perfil do Terra Negra. O nosso objetivo de hoje é só você entender o panorama geral, só você revisar o conteúdo que você já viu lá na plataforma do Terra Negra. E aqui nós temos a participação das fontes renováveis na produção de eletricidade na matriz elétrica brasileira e sim, nós temos uma das matrizes mais limpas dentre as grandes potências do planeta Terra, dentre as grandes economias do planeta Terra, vamos por assim dizer, e algo que eu queria chamar a atenção de vocês é o crescimento voraz da produção de energia eólica. Grandes possibilidades disso ser trabalhado em questão. A energia eólica teve um crescimento muito robusto no século XXI, ganhando sim o status de fonte fundamental na produção de energia elétrica em nosso país. Então, a partir daqui, nós temos um pontapé inicial super interessante para a gente não poder confundir em hipótese alguma esse tipo de matriz energética com matriz elétrica e entender qual é o posicionamento brasileiro. O posicionamento brasileiro fica muito explícito aqui. Nós temos uma produção muito grande de energia elétrica e majoritariamente renovável. Quando a gente contrasta isso com a produção de energia em linhas gerais, nós temos um outro panorama. Produção de energia em termos gerais, nós temos um Brasil menos sujo quando comparado ao restante do planeta. E aí, só para encerrar, vamos fazer um jogralzinho aqui com algumas fontes de produção de energia e os seus rótulos básicos. Então, o mais clássico conteúdo de todos, as fontes fósseis são sujas e não renováveis. Lembrando os quatro cavaleiros apocalipse dos combustíveis fósseis. O carvão mineral, gás natural, petróleo e o xisto betuminoso, os folheiros betuminosos, enfim. Tem uma baita aula de folheiros betuminosos lá na plataforma do Terra Negro, terranegro.online. Além disso, fonte limpa, mas não renovável, a gente tem a produção de energia termonuclear. Ok, já abordei isso no início do nosso encontro de hoje, no início da nossa revisão de hoje. Fonte limpa e renovável, aí a gente tem uma infinidade de formas de produção de energia, dentre elas a eólica, a solar. E aí chega o desafio de encontrarmos uma fonte renovável que é suja. E eu digo um desafio porque efetivamente isso gera uma polêmica muito grande, pois muita gente coloca nesse guarda-chuva daqui as hidrelétricas. Então, cuidado! Existem usinas hidrelétricas que podem ser consideradas como fontes sujas de produção de energia e existem usinas hidrelétricas que podem ser consideradas como fontes limpas de produção de energia. Nós temos esse exemplo aqui. Aí sim, poderia citar Balbina. A usina hidrelétrica de Balbina, no Rio Atumã, na margem esquerda do Rio Amazonas, muito próxima a Manaus, foi uma catástrofe ambiental. Porque lá nós temos uma produção de energia, energia elétrica, que é 20 vezes mais poluidora e, portanto, contribui 20 vezes mais para o aquecimento global do que diversas termoelétricas queimando o gás natural. E aí, na produção de energia renovável e limpa, nós podemos também encaixar algumas usinas hidrelétricas, como a usina hidrelétrica de Itaipu, considerada uma das maiores e mais espetaculares, mais funcionais obras da história da humanidade. Então, tomem bastante cuidado para você não ficar confuso. Falar assim, Vitinho, mas o que eu faço em relação a isso nas questões? A questão vai ter que te dar algum contexto. O que a questão, obrigatoriamente, vai te falar é que toda e qualquer usina hidrelétrica pode ser considerada como recurso renovável. As hidrelétricas apresentam impactos ambientais diversos e a depender de cada uma das usinas, mas algumas usinas podem gerar catástrofes ambientais. Outras usinas são bem planejadas. Então, depende bastante do comando da questão, do texto base e, consequentemente, é importante que você tenha isso no seu leque de opções. Eles têm usinas hidrelétricas sujas e usinas hidrelétricas limpas. Beleza? Mas se você quiser saber mais sobre isso, não deixe de correr lá no nosso Instagram, arroba Terra Negra Brasil, ou então lá na plataforma terra negra.online, porque esse revisional está super detalhado lá na nossa plataforma. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.